Três horas da manhã Saí de casa carregado de alegria Vem nascendo um novo dia Vem chegando o carnaval Saí de casa carregado de alegria Vem nascendo um novo dia Vem chegando o carnaval Deixei minha cama já feita Pois minha receita me manda Passar quatro noites na rua Cantando mil sambas pra lua Levei meu pandeiro dourado Que traz decorado no couro marcado O patuque que a minha alegria deixou Bateu três horas da manhã Saí de casa carregado de alegria Vem nascendo um novo dia Vem chegando o carnaval Saí de casa carregado de alegria Vem nascendo um novo dia Vem chegando o carnaval Deixei um bilhete na porta Pra quem se importa comigo Pois volto só na quarta-feira Com a cara que é costumeira Deixei um recado pra Dora Coitada me adora Não sabe que agora Esqueço na rua Seu pobre amor Bateu três horas da manhã Saí de casa carregado de alegria Vem nascendo um novo dia Vem chegando o carnaval Saí de casa carregado de alegria Vem nascendo um novo dia Vem chegando o carnaval Vem nascendo um novo dia Com a cara que éacement no haia La foto é saturada Meshi conmigo bleima Vem cazador On the road of life I travel Looking forward Never back Looking to the dream Before me Living old dreams In my track Música Música Lugar bonito, bonito It's a pretty place I see Lugar bonito, bonito Where this world is taking me Long and lonely, hard and dusty Is this road I walk upon But the journey's end gets nearer As the day gone by gets gone Lugar bonito, bonito It's a pretty place I see Lugar bonito, bonito Where this world is taking me It's a pretty place I see A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL